Olá, galera do 7º ano. Vamos iniciar aí a nossa discussão nessa aula online, nessa aula EAD, com o capítulo 4, que é o capítulo que vai falar sobre industrialização e urbanização. Lembrando aí que lá no chat, com essa aula online, nós tivemos a oportunidade de ter as dúvidas, as pessoas que tiveram algumas dúvidas sobre esse capítulo, corrigir algumas atividades também já sobre esse capítulo aí. E para reforçar mais ainda, nós temos essa questão de desenvolver essa leitura, então, desse grande resumo desse capítulo, já que é um capítulo bastante longo. Capítulo 4, industrialização e urbanização, partes do mesmo processo. Como assim partes do mesmo processo? Quer dizer que a industrialização, ela vai ter uma principal consequência aí à urbanização, já que a industrialização, ela vai focar, o seu foco principal vai ser nas grandes cidades e nas cidades. E como isso vai, vai ter uma grande aglomeração de pessoas que vão ocupar todo aquele espaço, deixando o espaço urbano, deixando o espaço rural, um pouco esvaziado com relação à cidade, certo? Aí, isso vai iniciar esse processo chamado de urbanização. Vamos lá, então, saber um pouco mais, né? Esse processo aí da industrialização, ele vai vir lá da Europa, lá do século XVIII, principalmente pela Inglaterra, né? Ela acumula capital, bastante dinheiro, né? Ela vai acumular bastante capital naquela corrida chamadas de desabegações e com isso aí ela vai começar a desenvolver as indústrias, as primeiras máquinas, que foram máquinas a vapor, máquinas movidas principalmente ao carbono mineral. E com isso aí ela começa a desenvolver bastante equipamento, bastante produtos e começa a enriquecer cada vez mais. Lá no século XIX, muitas nações, como é o caso das nações europeias, alemãs, francesas, parte também lá para o Japão, parte para aqui, a América, nos Estados Unidos, começam a desenvolver também esse grande processo de industrialização. Só nos países menos envolvidos, como é o caso do Brasil, esse processo de industrialização, ele passa a ser bastante tardio, né? Enquanto a Europa começa a desenvolver lá no século XVIII, o Brasil só vai começar a desenvolver lá no século XX, início aí do século XX, certo? E quais foram os principais motivos que levaram o Brasil a se desenvolver industrialmente? Lembrando que o Brasil, ele foi, entre aspas, obrigado a se desenvolver industrialmente. Ele não tinha condições mínimas para o seu desenvolvimento das suas indústrias com relação aos outros países, já que o Brasil não tinha capital para esse grande investimento. Ele não tinha dinheiro e nem tinha investimento para desenvolver as suas indústrias. Então, o Brasil, ele começa a engaquear, do final do século XIX, entrando para o século XX, nessa fase de industrialização, tá? Então, nós temos os principais motivos que levaram o Brasil a se industrializar, que foram as principais crises mundiais e as guerras mundiais também, certo? O Brasil, naquela época, entre o século XIX e o século XX, o Brasil era um país árduo exportador. Isso quer dizer o quê? Que a maior parte do que o Brasil desenvolvia, né? Tudo que o Brasil tinha para desenvolver economicamente, vinha, principalmente, da educação agropecuária, da plantação de café, da exportação do café, da exportação de leite, entre outros derivados, tá? Nós também temos aí a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela vai ter um contexto europeu, ou seja, vai ser no cenário da Europa que vai acontecer a Primeira Guerra Mundial. Nesse cenário aí, a Europa, alguns países, como é o caso da Alemanha, da Itália, da França, Inglaterra, eles param de produzir produtos, né? Como é o caso de utensílios domésticos, roupa, calçado, já que o Brasil precisava comprar esse tipo de produto, e não, ela para de comprar, ela para de vender. Por quê? O foco agora da Europa é desenvolver armamento bélico, certo? Desenvolvendo armamento bélico aí, ela vai ter uma chance de entrar em guerra, vai ter uma chance de desenvolver a sua Guerra Mundial. Só que, voltando, nós temos a Primeira Guerra Mundial, os países europeus, que são os principais vendedores de produtos para o Brasil, para de fabricar esses produtos aí, já que o foco dele agora vai ser a fabricação de armamento bélico. O que é que o Brasil vai começar a fazer? O Brasil começa, então, a desenvolver as suas indústrias, já que ele não pode mais comprar fora, já que fora, o pessoal também não está mais vendendo. Outro ponto aí que ele pode destacar é a migração dos europeus, né? Se estava ocorrendo a Primeira Guerra Mundial, lá naquela região, muitos europeus estão migrando, estão saindo daquela região que é a Europa e vindo para o Brasil. Lembrando aí que o Brasil está no seu processo de industrialização. O Brasil também vai se recusar a pagar a mão de obra escrava para os ex-escravos trabalharem nas suas fábricas. ele vai aderir, então, à mão de obra imigrante europeia, também a mão de obra imigrante europeia, a mão de obra bastante, digamos que, especializada, já em trabalhar nas fábricas, experiência em trabalhar nas fábricas. Então, vem essa denominação europeia. E também vem uma grande crise econômica lá nos Estados Unidos. Quando a Europa começa, depois do final da Primeira Guerra Mundial, a Europa, então, começa a sua reestruturação. Nessa reestruturação aí, os Estados Unidos é o principal vendedor de produtos para a Europa. O que é que vai acontecer? Nessa época aí, a Europa começa a se reestruturar. Se reestruturando, ela para também de comprar os Estados Unidos. Só que naquela época, os Estados Unidos estavam produzindo muito produto, muito tipo de produto aí. Muitas fábricas estavam surgindo nos Estados Unidos e muitos produtos estavam saindo lá naquela região. O que é que vai acontecer? Os Estados Unidos começam a encalhar os seus produtos. Muitos produtos americanos passam a ficar semestocados, sem ter a quem comprar. Com isso aí, muitas indústrias começam a quebrar. Muitas indústrias vão ter lucro e vai começar indústrias, bancos, empresas a quebrarem. Com isso aí, tem uma grande crise mundial lá nos Estados Unidos, que é chamada a Eta Grande Depressão. ou crise econômica de 1909, foi quando quebrou a área dos Estados Unidos, ou conseguiu quebra também em vários países. Como, por exemplo, o Brasil também vai entrar nessa questão, já que o Brasil para de vender também o seu principal produto para os Estados Unidos, que é o café. Para não vender também o café para os Estados Unidos, o Brasil fica em um dobro sem saída. Nem pode comprar produtos europeus, já que eles não estão mais sendo fabricados, em grande quantidade, e também não pode lucrar, já que o café que eles exportam para os Estados Unidos, os Estados Unidos também não têm mais dinheiro. O que é que vai se fazer, então? Lá em São Paulo, em Rio de Janeiro, é uma região que tinha uma grande quantidade aí de produção de café, certo? E os donos daqueles cafés aí, que eram chamados barulhos de café, acumularam bastante quantidade de dinheiro. E esse acúmulo de dinheiro aí fez com que eles entrassem em um acordo com o governo, fazendo com que o governo investisse na infraestrutura, ou seja, na implantação de rodovias, energia, telecomunicação. E os donos dos cafezais, que eram os donos de café, eles investiam no maquinário, eles compravam o maquinário de fora e começavam, então, a desenvolver as suas indústrias. Foi nessa época aí, em 1930, que começa o grande processo de industrialização do Brasil, tá? Sem contar também que há a Segunda Guerra Mundial em 1909 até 1955, impulsionando também o desenvolvimento desse grande processo de industrialização do Brasil, já que, novamente, a Segunda Guerra Mundial irá ocorrer na Europa, né? E a Europa vai precisar comprar produtos. E o Brasil, agora, vai conseguir vender seus produtos, já que ele vai ser um país que está engapeando para a industrialização. Com isso aí, vai crescer as grandes exportações do Brasil. O Brasil começa a vender os seus produtos industrializados e a economia do Brasil começa a ter um grande impulso, começa aí a crescer. Tanto o setor exportador de produtos primários, produtos secundários, como também começa a crescer o PIB do Brasil em forma aí de indústria, certo? Nós temos também o primeiro impulso à industrialização. Quem é que estava na frente desse governo nessa época, né? E como ocorreu isso? Em 1930, que começa, marcizamente, essa grande industrialização, a atividade industrial era limitada. Era produzida apenas tecidos, alimentos e utensílios domésticos. Eram os principais produtos que o brasileiro comprava da Europa naquela época, já que não tinha indústrias voltadas para esse tipo de produção. Então, começam essas pequenas indústrias aí, tecidos, alimentos e utensílios domésticos, lá em 1930. A atividade também é indústria de base, né? Que é aquelas indústrias que produzem uma grande quantidade de produtos que vêm diretamente das matérias-primas, como é o caso do aço, como é o caso do ferro, do alumínio. Temos também, Getúlio Vargas, como principal presidente e principal governo que teve esse grande impulso, esse grande investimento no Brasil naquela época. Lembrando aí que o primeiro governo Vargas, que vem com a instituição do Brasil, vai ser de 1930 até 1945, ele vai passar um grande período sendo presidente do Brasil nessa época. E ele vai vir com uma política chamada nacionalista. Por que nacionalista? Porque todas as indústrias que o Vargas quer colocar no Brasil, sejam indústrias aí que não tenham nenhum contato com indústrias de fora, com o capital de fora, sendo apenas indústrias nacionais, indústrias baseiras, sem ter, digamos, que se submeter a certos contratos fora do Brasil. Temos aí a chamada substituição das importações. O que seria isso? Você substitui a importação, ou seja, você produz o seu próprio produto e evita comprar produto de fora. Então, chama-se de substituição das importações. O Vargas também vai trazer os principais investimentos que nós temos hoje, como é o caso da carteira assinada, como é o caso das férias remuneradas, 13º e folga semanal. E, porém, vai surgir uma grande desigualdade regional. Por quê? Se essa região sudeste, onde fica São Paulo e Rio de Janeiro, vai ser a região que vai receber as grandes quantidades de indústrias, devido ao grande investimento que tem naquela região, outras regiões, como é o caso do Nordeste, como é o caso do Norte, vão ficar em regiões pobres com relação às outras regiões, com relação ao Sudeste, fazendo com que haja e amplie essas desigualdades sociais que já existiam antes e vai ser bem mais maciça logo após a 1930 com a industrialização do Brasil, certo? Vamos, então, para o nosso segundo grande impulso à industrialização. Já que teve o primeiro, que foi com o Vargas, com todos aqueles queimos que ele fez para desobésia do Brasil, nós também temos o segundo grande impulso à industrialização, que foi precisamente no governo de Juscelino do Pichet, ou seja, foi praticamente no governo JK que ele construiu o Brasil. Nós tínhamos aí, do ano de 1956 até 1961, foi o mandato aí que o Getúlio Vargas assume o poder do Brasil e veio aí com políticas de industrialização um pouco diferente das políticas voltadas aí para Vargas. Por quê? Ele começa a fazer a abertura, a abertura nacional, né? Ele começa a fazer a abertura comercial do Brasil para que novos tipos de indústrias, principalmente as chamadas indústrias multinacionais, que são indústrias que vêm de fora e se instalem em um país que não é de seu de origem, começam a desenvolver os produtos naquela região, tá? Essas indústrias multinacionais aí, elas vão se instalar naquela região e, posteriormente, irão aí ter alguns benefícios, certo? Com diminuição ou exenção de imposto, vem aí uma grande indústria de fora, indústria alemã, indústria americana. Se ela quiser desenvolver o seu comércio aqui no Brasil, naquela época ela não ia pagar o imposto, ia ser bem baixo o imposto que ela ia pagar, certo? Algumas estadas iriam doar terrenos para essas empresas dependendo do seu porto, tá? E ia ter a garantia de fornecimento de energia elétrica, que era o principal objetivo aí naquela época, ter energia elétrica para que as indústrias não parassem de forma nenhuma, já que elas produzem aí em 24 horas por dia, tá? Lembrando aí que nós temos duas indústrias alemã, a Volkswagen e a Mercedes e uma americana, que é a Fórmula. Essas são as principais indústrias que vieram para o Brasil nessa época aí. Se são indústrias autobilísticas, então o Brasil teve que deixar de lado a política expansionista das ferrovias, a política expansionista das ferrovias e focar apenas na política expansionista das ferrovias, fazendo com que o Brasil hoje tenha um dos pedágios, tenha aí um dos preços de carga mais caro do mundo, já que o Brasil, em todo o seu território, vai ser composto por rodovias, que são o modal viário mais caro que existe, tá? Com isso aí, né, vai ser desenvolver também máquinas e ferramentas de construção naval, certo? As primeiras indústrias navais começam a vir para o Brasil, a se desenvolver no Brasil, o navio, né? As usinas siderígicas e catálogos também começam a vir e a desenvolver em grandes regiões do Brasil a indústria do aço e a indústria do alumínio e também as máquinas e equipamentos para a propriedade rural, ou seja, nessa época, a partir de 1950 até 1960, começa o desenvolvimento da mecanização do campo, ou seja, aqui no Brasil, o campo só vai começar a ser desenvolvido, o campo só vai começar a ser modernizado a partir de 1950 até 1960, ou seja, nessa década aí, o campo começa a receber uma grande quantidade de maquinários, né? E nós temos aí, como é que está, então, a indústria brasileira hoje, século XXI, né? Atualmente, vai ter uma grande substituição da mão de obra pela tecnologia, ou seja, quanto mais as indústrias, elas se modernizam, maior será a quantidade de equipamentos tecnológicos que ela vai adotar. Adotando esses equipamentos tecnológicos, vai ter uma grande diminuição da mão de obra, ou seja, troca-se o homem pela marca, tá? 13% da educação economicamente ativa aqui no Brasil, né? 13% da população que trabalha ou que está procurando emprego atualmente está no setor secundário, que é o setor industrial do Brasil. 22% do PIB, ou seja, da riqueza gerada em todo o território brasileiro, vai vir das indústrias, através dos bens de produção, que são as indústrias aí de base, né? Bens intermediários, que são as indústrias aí que fabricam outro tipo de maquinário para as indústrias, como é, por exemplo, a indústria de motopeças, aliás, de autopeças, as indústrias aí de maquinário do campo, as indústrias de insumos, e as de bens de consumo, né? Como é o caso da indústria do texto, a indústria alimentícia, construção, civil e extrativista, tá? Então, o Brasil possui, sim, uma grande quantidade de indústrias, uma grande variedade também de indústrias aqui. No mapa, no livro de vocês, né? Consequentemente, nesse mapa aí, que é de baixo bastante semelhante, nós temos a principal região que ainda se concentra em uma grande quantidade de indústrias, que são, e é, a região sudeste. Logo após aí, nós temos a região sul, e, em terceiro lugar, fica a região nordeste aí com a maior quantidade de indústrias, tá? A maior parte das indústrias que estão na região nordeste são indústrias alimentícias, ou indústrias aí intermediárias. A concentração industrial, atualmente, também, ela está diminuindo na região sudeste, já que é uma região aí que está encarecendo aquele local, o solo está sendo encarecido, e, encarecendo, as indústrias começam a migrar para outras regiões, para outros estados, receber principalmente os chamados incentivos fiscais. E o que seriam os incentivos fiscais? Seria uma forma de você diminuir os seus gastos, né? Em mão de obra, em importação, diminuir aí também os seus pagamentos, tributos, principalmente. Então, essas indústrias, a partir de 1960, começam a migrar para outras regiões do nordeste, principalmente o nordeste, já que lá, eles vão receber esses grandes incentivos fiscais, que é a diminuição das suas taxas, a diminuição aí dos seus gastos, como o governo, ou então, até mesmo, a doação do terreno por esse investimento e por essa instalação naquela região, tá? O que é que nós temos também, né? Atualmente, nós estamos inseridos na terceira revolução industrial, que é chamada Revolução Técnico-Científica Informacional. E o que significa isso? Significa dizer que as indústrias estão se modernizando e, consequentemente, existem indústrias que são voltadas para esse tipo de modernização, que são as indústrias tecnológicas. Se nós estamos inseridos na terceira revolução industrial, nós temos aí por direito também e desenvolver as chamadas indústrias tecnológicas, tá? Nós vamos ter um grande impacto do CW? Vamos, né? Já que nós vamos entrar nessa revolução industrial, nós vamos utilizar bastante equipamentos eletrônicos, como é o caso dessa aula montada aqui exclusivamente para o ser humano, né? Que é uma nova forma da gente se comunicar, a gente não pode estar em contato pessoalmente, nós estamos em contato aí virtualmente. e vocês podem perceber que existe esse impacto na sociedade, né? Se nós não tivéssemos esses equipamentos aqui, infelizmente, nós não teríamos aula e também nós não teríamos a oportunidade de continuar os assuntos de sala de aula, certo? Há também o chamado negócio. Um grande industrial pode estar em uma região e outro, e um comprador pode estar em outra região. Nessa videoconferência que eles fazem, há negócios a ser fechados grande quantidade de dinheiro que está em jogo também, certo? Só que nesse período aí chamado período da Revolução Industrial, período técnico-científico e informacional, vai ser desenvolvido os polos tecnológicos. O que são polos tecnológicos? São regiões onde há uma grande concentração de tecnologia ou são regiões aí onde há uma grande concentração de desenvolvimento tecnológico, como é o caso do ITA, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, nós temos também a Embraer, que é a empresa que fabrica aviões brasileiros, e também nós temos o IMP, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Essas três empresas estão inseridas na Revolução Técnica e Científica e Informacional porque são empresas que desenvolvem uma alta tecnologia e essas indústrias aí vão se concentrar principalmente em regiões bastante desenvolvidas, bastante ricas em tecnologia, exceto aí, como por exemplo a região que fica entre São Paulo e São José dos Campos, onde ficam esses tipos de indústrias, tá? São regiões aí bastante ricas em tecnologias que vão exportar não só tecnologia para todo o território brasileiro, mas também para fora. A principal consequência que foi falado no início aí vai ser a urbanização, né? Já que o Brasil ele começa o seu processo aí de mecanização do campo entre 1950 e 1960, você vai perceber através do gráfico, né? Que nós temos no livro, nós temos aqui também no slide, que com aquela grande quantidade de máquinas entrando no campo, vai ter uma grande dispensão de pessoas que trabalham no campo, ou seja, vai ser a troca do homem pela máquina. Então, nós vamos ter a partir de 1950 uma diminuição da população rural e um aumento na população urbana. Por quê? Quais são os principais motivos, né? Nós vamos ter aí uma grande redução da produção do café, já que nessa época aí o café começa a decair, o café começa a ser produzido por outras regiões bem mais baratas, então, nesse século aí começa a decadência do café, certo? O país, o Brasil, deixa de ser um país primário e rural, já que ele não vai produzir mais café, o foco do Brasil não é mais a região rural, já que o Brasil começa a se industrializar e ele vai passar a ser uma nação urbana e industrial. Com isso aí, nós vamos ter cidades com oportunidade de emprego, ou seja, as indústrias, em sua maioria, vão se concentrar nas cidades, e as cidades aí com poucas pessoas, com poucos habitantes, vai ser um grande chafariz de empregos para aquelas pessoas que vêm lá do campo. Lembrando que o campo, ele passa a ser uma região bastante mecanizada, então tem uma grande dispersão de pessoas migrando para as cidades. Por quê? Nas cidades, além de você ter uma grande quantidade de empregos, para as pessoas que vêm do campo, também vai ser para ter uma melhor oferta de serviço para a população, como é o caso das escolas, como é o caso da saúde, como é o caso também da infraestrutura e assinamento básico, vai ser bem melhor no campo, na cidade, do que no campo, certo? Essa grande quantidade de pessoas que saem do campo para a cidade tem o nome desse movimento. Esse movimento é chamado Exo Rural. Por quê? Essa grande quantidade de pessoas vão sair do campo para a cidade. Como já foi falado, essas pessoas vão ser trocadas pelas máquinas, essa troca também vai ser acarretada por más condições de vida no campo, já que no campo são trabalhos bastante exaustivos, são trabalhos bastante pesados, não vai ter tanto lucro com relação a população que não é uma maior velocidade. Outra grande consequência vai ser essa mecanização do campo. A partir de 1950 e 1960 o campo passa a ser modernizado, então passa a trocar o homem pela margem do campo e também concentração em terras. Muitas pessoas estão no campo apenas para trabalhar e produzir aquilo que elas têm de produzir, na maioria das vezes nem dela é, porque as terras em sua maioria é apenas de um dono a essa grande chamada concentração do tempo. E os nordestinos eles vão ser os principais migrantes que vão desenvolver esse resto rural. Por que os nordestinos? Porque aqui o Nordeste já sabemos que exige essa grande dificuldade feita principalmente pelo clima local que tem no caso longos períodos de seca e eles sempre irão buscar melhores condições de vida, ou seja, a pessoa sair de um lugar para o outro é praticamente em busca de melhores condições de vida. esse é o principal objetivo de uma migração. Só que muitas cidades como é o caso Rio de Janeiro e São Paulo elas vão ter uma grande quantidade de locais sobrecarregadas por essa grande quantidade de imigrantes que vêm de outras regiões principalmente do Nordeste e das regiões exterioras da região Sudeste. E vai começar então uma grande aglomeração de pessoas sem ter condições aí de estar em um meio de um local. ou seja, nós vamos ter um acelerado de crescimento urbano para se ligar a crescer bastante mais a falta de planejamento porque o governo naquela época a cidade naquela época não estava preparada para receber essa grande quantidade de pessoas então o que soma? Esse grande crescimento acelerado mais a falta de planejamento urbano nós vamos chegar em grandes formas sociais como é o caso falta de moradia para as pessoas elas irão ocupar vertentes de morros que são aí bastante perigosas principalmente na época de chuva elas vão morar e se encontrar e ocupar regiões de vases de rios que posteriormente também são regiões bastante perigosas que portam um grande alagamento aí tá? Então essa urbanização passa a ser uma urbanização bastante acelerada construção de favelas de cortiços entre outros moradores e salubres onde não há condições de moradia ok? Com isso aí nós vamos ter diferentes tipos de cidades grandes cidades sendo desenvolvidas e pequenas cidades desenvolvidas dependendo aí do que vai ser as cidades elas são chamadas de hierarquia urbana ou seja o papel de uma cidade com relação a outra certo? Vamos saber então o que é essa hierarquia urbana né? Depende principalmente do tamanho dessas cidades depende do seu tamanho das atividades que é realizada naquele local e dos serviços oferecidos às cidades às vezes diferentes influências que não é sobre a outra porque tem cidades totalmente comerciais como é o caso da grande metrônia que é São Paulo é totalmente voltada para um grande centro financeiro e maior da América Latina tem cidades aí cidades turísticas como as cidades do Juazeiro do Norte que é uma cidade turística é uma cidade religiosa Paris também é uma cidade bastante turística tem cidades aí que são voltadas apenas para o lado do negócio as cidades mais exterior então dependendo do área da cidade dependendo da sua atividade econômica do seu tamanho ela vai ser ela vai ter uma diferenciação de outras cidades vamos pegar também as metrópoles as duas principais metrópoles o que são metrópoles metrópoles são grandes cidades que vão se desenvolver e vão ter no caso uma grande influência em toda a região do Brasil como é o caso de São Paulo Rio de Janeiro Recife a cidade do lado de Fortaleza a cidade de Cuiabá a cidade de Porto Alegre são cidades bastante grandes que influenciam toda a região do Brasil certo? vamos ter também os centros regionais os centros regionais são cidades poucos menores como é o caso da cidade de Arapiraca é uma cidade que tem uma influência nas cidades vizinhas também nós temos as capitais metropolitanas como é o caso de Maceió que tem influência em toda a região de Maceió e as cidades menores são chamadas de vilas ou centros ou pequenos centros comerciais que desenvolvem apenas uma atividade econômica certo? atualmente as cidades elas eram dependentes elas dependiam sempre da cidade maior ou seja essa dependência da vida dependia da cidade local dependia da cidade transgional dependia da metrópole e dependia da cidade nacional então sempre as cidades menores elas dependiam das cidades maiores para o seu desenvolvimento atualmente isso não ocorre mais por quê? porque muda essa conjuntura da cidade maior para a cidade menor e elas entram na chamada interdependência ou seja a metrópole que é a cidade maior nas cidades maiores elas vão depender das cidades menores para o seu abaixecimento e as cidades menores aí vão depender das metrópoles para o seu desenvolvimento econômico então tem essa troca de influências essa troca aí de características a metrópole maior depende das menores que tem essa interdependência região metropolitana e conurbação primeiramente região metropolitana nós sabemos que é uma região que possui aliás é uma região grande que tem influência aí nas regiões cívico-vizinhas então essa região é chamada região metropolitana é quando a cidade ela cresce bastante e influencia as cidades vizinhas ou seja as cidades vizinhas dependem dessa menor cidade aí com isso aí nós estamos chamando o processo de conubação que é quando uma cidade bastante grande que é a metrópole ela cresce de forma horizontal ou seja ela vai crescer horizontalmente e vai aí se encontrar com a sua cidade vizinha ou com as cidades vizinhas formando como se fosse apenas uma cidade para quem vê de longe e para quem não percebe aí que são duas cidades como é o caso que ocorre aí na área A e B A e A e B são regiões metropolitanas é uma região metropolitana porque tanto A como B são regiões crescem e influenciam toda aquela região que estão próxima a elas com esse grande crescimento da região A e B horizontalmente elas vão entrelaçar uma com a outra fazendo que haja uma área em comum surge uma área em comum entre uma e a outra essa área que surge que nem que pertence no caso tanto a área A que também pertence a área B é chamada de região corubada tá como por exemplo nós temos aqui a região de Maringá que é a Paraná né nós temos Maringá uma região metropolitana uma região bastante grande que ela cresceu horizontalmente e ocupou a região de Sarabí e ocupou também a região de Paissandu então essas regiões esses livros aí entre Sarabí e Maringá é chamada de região de corubação tanto naquela região como na região de Paissandu também tá pra finalizar aí quem não fez atividades suplementares quem não fez atividades do livro é bom fazer tá para que nós possamos aí iniciarmos o capítulo 5 ok qualquer dúvida aí a gente vai entrando em contato a partir da nossa aula nossa aula em chato é a nossa aula online certo até mais e tchau tchau O que é isso?